Oi amiga linda, bora de resenha hoje amiga, hoje nosso lançamento vai ser da Abelha Rainha, que a gente se ama, tudo que é lançamento da Abelha Rainha tá salvo aqui na nossa playlist, então se você gosta, se você tá conhecendo, se você tá começando a revender, já se inscreve, fica por aqui minha amiga, porque eu vou te ajudar muito esses vídeos da Abelha Rainha, tá? Já pega esse vídeo aqui, já tá acabando o seu grupo, tá? Pra os seus clientes conhecerem mais esse lançamento aqui, deixa o like bem lindo do nosso amorzão e bora começar essa resenha! Bem, eu tô de maquiagem como vocês estão vendo e eu acho que hoje é o dia perfeito pra testar esse produto que é o nosso demaquilante bifásico, olha! Inclusive ele promete remover maquiagem à prova d'água e o rímel que eu estou aqui, ele é super à prova d'água, então nós vamos testar agora, saber se isso daqui resolve realmente. Peguei o catálogo aqui, minha vida, vamos ler um pouquinho sobre ele lá na página 151, pele limpa em segundos, a delicadeza e o poder da água de rosas na sua pele. As promessas, ação antioxidante, relaxante, humectante, tonifica a pele, fonte de vitamina C e combate a oleosidade da pele, que é uma coisa semeia, né? Contraditória por conta de quê? Porque se é bifásico, ele tem óleo aqui também, mas realmente tem uns bifásicos que não deixam a pele oleosa, tá? Alguns bifásicos que eu já usei, que a pele não fica oleosa, fica sequinha, então qual é o mistério disso? Não sei. Passo 1, agite bem até que o líquido fique uniforme. 2, aplique-o no algodão, né, o líquido, e passe suavemente na região dos olhos. E parte 3, enxague com água morna e seque a pele sem esfregar. Ideal para remover qualquer maquiagem, inclusive a prova d'água, sem esforço, fórmula leve e não oleosa. Esse demaquilante, ele tem 120ml e de R$24,99, tá por R$16,99. E esse produtinho aqui, ele é vegano, tá bom, amiga? Vamos abrir aqui pra gente ver como é que é. Tô muito sócia desse produto. Olha, a embalagem é muito bonitinha, assim, azul, que eu amo. Sabe que eu amo azul, né? E aí, fala, tem que já falhar, né, pra ficar tudo uniforme, tem que ficar assim, eu acho, ó. Isso. Tá, na embalagem, fala aqui, ó. A beira rainha é demaquilante bifásico, remove maquiagem à prova d'água. Limpa e hidrata. Contém água de rosas, oil free, anti-oleosidade, produto vegano com 120ml. Atrás aqui no rótulo, fórmula leve, não oleosa, remove até maquiagem à prova d'água. E também tem modo de usar. Com os olhos fechados, aplique o demaquilante bifásico com algodão, limpando o rosto, cílios e pálpebra. A gente, antes de usar. Eu confesso pra vocês, eu gosto dele, de bifásico, só pra tirar a maquiagem dos olhos, tá? Eu confesso pra vocês. Eu não uso bifásico no rosto todo, eu uso mais nos olhos, mas aqui tá falando que pode usar na pele toda. Vamos testar ele nos olhos, tá? Mas pode usar no rosto todo, como eu já disse. E vamos ver se vai sair esse rímel à prova d'água que eu tô aqui, gente. Porque esse rímel à prova d'água, ele é muito à prova d'água real, ele não sai jeito nenhum. Então, hoje, vai ser o teste. Vou pegar o meu algodão, aqui, ó, meu algodão disco, que eu compro sempre na Daiso, ó. E vamos testar. Vamos abrir, vamos sentir o cheirinho dele, vamos ver se é cheirosinho. Ah, tem cheiro de óleo. Tem, né? Cheiro de óleo, cheiro de demaquilante bifásico, aquele cheirinho bem tradicional. Ó, tô chacoalhando, tem que chacoalhar. Vou botar no algodão, como diz, né, ó. Fazendo igual eles tão falando lá. E como eu faço? Quando eu coloco o demaquilante no algodão, eu gosto de fazer assim, ó. Colocar um tempinho aqui no olho e deixar um tempinho, sabe? Fazendo essa massagem aqui, ó. Porque eu acho que ele vai ajudar, fazendo isso, ajuda a amolecer o rímel, né, a máscara de cílios à prova d'água, que é o que a gente tá hoje, ó. E aí, eu tô fazendo isso, ó. Só de fazer assim, geralmente, quando eu tô com demaquilante, ele já sai uma boa parte no algodão, sem estrigar. Só fazendo assim, ó. Vamos ver se aconteceu com esse? Gente! Saiu tudo! Sem esfregar, saiu tudo! Eu tô em choque. Olha só, eu nem esfreguei. Aqui a máscara de cílios, super à prova d'água, já saiu. Amiga! Nem preciso esfregar. Ai, que delícia! Agora eu vou esfregar assim, ó. Devagar, né, pra não arrancar os cílios fora. Não arde o olho, não tá ardendo meu olho, não. Nossa, gente, que legal. Ai, sentindo cheirinho. Ele tem cheirinho assim. Parece cheirinho de bebê. Ó. Tinha muito esforço. Nem precisei fazer muito esforço. Tem um pouquinho embaixo, mas os cílios, olha. Ele saiu bem. Ai, gente, eu adorei. Né? Ó, fazer assim, ó. Essa máscara de cílios é fogo. Essa daqui não sai fácil, não. Olha, gente, sai tudo. Que benção. Olha, já amei. E ele fica seco mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou colocar aqui um pouquinho nessa parte aqui do meu rosto, ó. Só pra gente ver se ele vai ficar sequinho, ó. Porque o meu rosto, eu tô sentindo... Ele dá uma leve ardência assim, assim. Mas não dentro do olho, sabe? Tá ardendo... Olha, gente, tá seco. Tá ardendo fora, ó. Fora do olho. Eu vou colocar no rosto. Ó. Nossa, ele fica sequinho mesmo. Ele não fica oleoso. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fechar a parte aqui. Só pra gente ver se vai ficar oleoso a pele ou não. Mas não fica, não. Fica muito sequinho. Olha, gente, sai tudo, né? Nossa, gente. É aquele produto que eu não vou ficar sem mais. Não, não. Não vou ficar sem ele mais. Já até sei. Ó. Passei em toda essa parte. Olha. Vou esperar um pouquinho. Ó, o algodão tá daquele jeito. Cheio de maquiagem, ó. Vou esperar um pouquinho pra gente ver se ele vai ficar oleoso. Porque ele seca na pele, né? Mas, gente, eu tô passada. Como ele saiu com facilidade, hein? Vou tirar o... Peguei o algodão aqui. Vou tirar do outro olho. Aqui ele já secou. Olha, gente, como é que fica seca a pele. Olha, meu irmão. Não tem nada. Gente, que mistério é esse, hein? Que negócio tem óleo, mas a pele não fica oleosa. Olha, gente, não fica oleosa aqui, ó. Sequinha, sequinha. E eu com medo de passar no rosto. Porque geralmente, quando eu falei pra vocês que eu passo só nos olhos, é porque eu tenho óleo, né? E eu morro de medo de tacar óleo no meu rosto, porque minha pele já é oleosa, que ela é só da toda que vocês já sabem. Mas esse não, olha. Fica muito sequinho. Vamos lá. Do outro lado agora. Pronto, vou tirar do rosto inteiro. Olha aí, eu julgando. A gente fica com medo, a gente fica meio assim. Mas, cara, ele super cumpre o que promete. Ó, vou deixar um tempinho aqui. Igual a gente fez do outro lado. Lembra, amiga? Lembra, sim. Ó, aqui, ó. Já saiu... Já saiu bem, olha. Olha o algodão como é que tá. Gente, é muito engraçado, né? Que saiu a sombra, os cílios... E a base em volta. Então, a minha maquiagem está toda aqui. Os meus olhos estão aqui. Vou fazer do outro lado aqui, ó. Amei, abelha rainha. Arrasou, amiga. Arrasaram mesmo nesse produto. Muito bom. Compre muito! Que promete. Muito. Agora não tá ardendo mais, não. Aqui ficou um pouco ardendo. Mas agora já parou. Acho que é porque eu estreguei muito. Tem que ser devagar, assim, com calma. Ai, tô feliz, amiga. Tô, porque saiu tudo mesmo. Ó. Sai toda a maquiagem, prova d'água. Além de que a pele não fica oleosa. Tem um cheirinho gostosinho de bebê. É uma mistura. Sabe aqueles olhos de bebê? Da Johnson? Então. Tem cheiro daquele olhinho. Daqueles olhos de bebezinho. Tem cheirinho gostosinho, suave. Cheiro de olhos de bebê. Olha. Saiu tudo, amiga. Vou colocar mais um pouco agora pra tirar a parte do rosto. Ai, eu amei. Ó. Dito amatilante bifásico, eu só tinha um que veio lá de Portugal, que minha irmã mandou pra mim. E eu não tinha mais nenhum. Só tinha ele. Tá até acabando. Tá até ali, ó. Tá aqui no cortinho. E só que veio lá de Portugal, né, amiga? Só que esse que minha irmã me mandou, ele deixa a pele oleosa, sim. Então ele eu só uso no olho mesmo, né? Agora, esse da abelha, dá pra usar na pele toda, amiga. Ele não fica oleoso. Tô apaixonada. Gostei, abelha. Gostei muito. Eu não gosto muito daquela lava micelar da abelha rainha. Não. Não gosto muito. Ó, eu vou jogar no lixo e ver se eu pegar outro. Não gosto muito daquela lava micelar. Eu prefiro mil vezes esse daqui. Não sei. No dia que eu testei ela, eu não gostei. Eu vou até fazer uma nova resenha, pra ver se não era coisa da minha cabeça, entendeu? Mas eu não gostei muito daquela lava micelar da abelha. Ó. Peguei mais um pouco, só pra dar uma geral em tudo. Eu vou tomar banho e vou lavar meu rosto. Então é só pra tirar excesso mesmo de maquiagem. E a gente sentir o produto na pele. Que, inclusive, eu adorei. Eu amei. Olha. Sai tudo mesmo. E a pele fica muito sequinha. E muito cheirinho dos bebê. Ó. Ai, que delícia. Que alívio. Tava com uma maquiagem pesada, gente. Tava com base da Ruby Rose. Pensa. Aqueles rebocos da Ruby Rose. Ó. Eu adorei, amiga. Real. A pele fica muito sequinha e fica gostosa, sabe? Ela fica macia, assim, a pele gostosa. Mas eu vou lavar, né? Agora eu vou tomar um banho. Vou fazer um skincare, fazer uma esfoliação. Mas, cara, que coisa maravilhosa é essa, abelha? Eu amei. E quero agradecer também a Nessa Tribuidora, aquela que me enviou esse produto, gente. Ela tem lá na lojinha dela, tá? O produto da Neia tá aqui embaixo. Ela é distribuidora e também revendedora. E ela tem na região de Guarulhos, Guarulhão inteiro e São Miguel Paulista. E eu adorei. Tô apaixonada. Já vi que eu não vou conseguir ficar sem isso, gente. Não vou. Não vou. Não vou conseguir ficar. Sabe quando já fica uma maquiagem pesada? Olha aqui a pele como é que ficou seca. Olha a pele seca. Olha. Você não vê um brilho. Uma oleosidade, você não vê. Um negócio... Gente... Tô passada, sim. Tô. Tô passada. Já vou pedir outro, né? Porque quem estoca, tem. Quem estoca, tem, minha amiga. Então já vou pedir outro desse. Vou deixar aqui. Prontinho. Porque eu uso muito esse tipo de produto, tá? Mais que aprovado. Isso tá muito mais que aprovado. Eu amei. E você? Você já tem esse produto? Você já testou? Gente, comenta aqui. Sabe o que eu vou ajudar vocês a comentar? Porque ajuda outras meninas. Os comentários ajudam demais. Tira dúvidas de outras meninas. Então comenta aqui se vocês já tem, se vocês gostaram. Efeito que tô na pele de vocês. Eu posso dizer que eu amei. Se vocês gostaram, não esquece. Clique do amor, inscreve no canal. Vai pro Instagram. Vou postar uma fotinha dele lá também, tá? Então vai lá pra deixar um coraçãozinho. E é isso, minha vida. Um grande beijo no seu coração cheiroso. Descoração que eu tenho vontade de socar. Taca na parede. E se encontra amanhã, minha amiga. Serem juntas novamente. Beijão. Até lá.